Eu não tenho dúvida de que você já encontrou na sua sala comunal um baú igualzinho esse aqui e não consegue interagir com ele, não é verdade? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como você vai abrir e por que vale muito a pena fazer isso aí. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho, pela disposição em vir aqui mais uma vez curtir um conteúdo do canal junto de mim. Obrigadão! No vídeo de hoje nós voltamos com Hogwarts Legacy e uma dica que com certeza vai te ajudar, com certeza você vai querer, tá? Caso você não saiba, existe sim um baú na sala comunal de cada escola e você vai conseguir abrir, obviamente, só o da escola que você escolheu no game. No meu caso, Sonserina, né? Então o baú é esse aqui que vocês estão vendo. Pra abrir esse baú, você precisa procurar por toda a escola as famosas chaves Dédalas. Aquelas chaves com asinhas que a gente vê no filme, lembrou? Enfim, aqui elas também existem, tá? Estão espalhadas pela escola e quando cada uma delas, né, se deparar com você e tal, elas vão te levar pra um armário como esse aqui, tá vendo, hein? Quando isso acontecer, elas vão ficar dançando na frente, né, no momento que você interagir com elas e você tem que ficar ligeiro, tá? Elas vão passar na frente da fechadura e nesse momento você tem que apertar um botão pra que consiga, né, destrancar e então sim pegar um dos 16 símbolos da casa que juntos você vai conseguir finalmente abrir o baú da casa que você escolheu, entendeu? No vídeo eu vou mostrar toda a quest, né, ela completa a localização e você não vai ficar penando, sofrendo, apanhando pra conseguir isso aí. Vale lembrar que a gente tá fazendo uma baita cobertura do jogo e você pode acompanhar no link que eu vou deixar na descrição e também no comentário fixado, tá bom? Tem muita coisa, muita dica. Eu conto com o seu like já no início do vídeo pra dar aquela baita força. Se ainda não for inscrito no canal, fica o convite pra fazer parte, né, aqui com a gente. Peço que compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa se interessar pelo tema, beleza? E se fizer sentido pra você, seja um membro ativo do canal. Com um valor pequenininho você faz a diferença aqui ajudando a gente a manter esse trabalho todos os dias, tá? E ganha benefícios exclusivos, como um grupo pra gente poder trocar ideia, você tirar suas dúvidas comigo, destaque nas lives, emotes únicos, lives só pra você, um monte de coisa. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra te dizer é que essa missão só vai ser feita com sucesso caso você já tenha avançado na história o bastante pra ter feito a missão que te libera o feitiço Alohomora. Isso porque você vai precisar desbloquear alguns cadeados e sem esse feitiço isso fica impossível, tá? Outra dica que eu te dou, caso você não queira seguir as localizações aqui do vídeo e procurar por conta, tá? É aperfeiçoar o feitiço Revelium na opção de talentos no game. Isso é pra que você vasculhe toda a escola tendo uma visão maior, né? Um alcance maior do feitiço pra achar essas chaves. Se você não quiser nada disso, meu, não quiser penar, né, procurando por conta, não tem problema. É só você seguir os passos que eu vou mostrar daqui pra frente. A primeira coisa é dar início à missão, tá? Se você não estartar a missão secundária de nome Chaves Dédalas, não vai rolar, tá? Não tem como você fazer com que essas chaves apareçam pra você. Então, você precisa vir neste ponto do mapa que eu tô mostrando aqui, dentro de Hogwarts, tá vendo aí? Bem aqui, debaixo de uma árvore, você vai conhecer a Nélia e ela vai te contar tudo sobre essas chavinhas. A primeira chave em si, pessoal, não precisa se preocupar que ela é super de boa de pegar, já que o próprio game, ele vai te indicar onde ela tá e o que você vai precisar fazer, tá? Eu vou deixar todo o procedimento aqui, né, toda essa parte, até mesmo da primeira chave, mas, obviamente, você pode, né, pular usando os atalhos da barrinha ou mesmo da descrição do vídeo pras próximas chaves, se você quiser, beleza? Então, bora lá, deixa rolar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau É isso! Uma moeda antiga. A Nélia deve saber o que significa. A Nelia deve ter o futuro ser feito. A Nelia deve ter que se preparar. A Nelia deve ter que se preparar para a Nelia. Tuve uma coisa antes. A Nelia deve ser de volta. Conseguiu seguir alguma chave, Dédala? Olá, Anélia. Consegui colocar uma chave Dédala na fechadura. Incrível! O que você encontrou no armário? Um tipo de símbolo curioso. Parece um tipo de símbolo das casas. Aposto que abre os baús das casas. Eu os chamo de baús das casas. Já viu da Grifinória e soube que também tem nas outras salas comunais. Fique de olhos abertos. Espero que você continue. Tanto esforço deve levar a uma bela recompensa. Tenho que desendar isso e encontrar o baú da Sonserina. Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é bom te ver, jovem colega. Revele-o. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Revele-o. É isso. Vamos lá. Revele-o. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Revele-o. Vamos lá. 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 Não era inconveniente viajar antes de eu inventar o código fina. Accio! Revele-o! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Revealho Excelente Revealho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Reveio. Brilhante. Brilhante. É isso. O que está aprontando? Brilhante. 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 Tchau. 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 Prontinho. Agora você já pegou todas as suas chaves Dédalas, né? Já abriu todos os armários, já pegou todos aqueles símbolos da casa e você pode sim abrir o baú da casa, pessoal. Lembrando novamente que cada casa tem um baú e cada baú tem um brinde específico. Você só vai pegar um. Esse desafio das chaves Dédalas está indo bem. Mais um símbolo para o baú da casa. Ótimo. Estou progredindo bem com os símbolos. Esse desafio das chaves Dédalas está indo bem. Prontinho. O último símbolo da casa. Vamos ver o que tem dentro. Vamos ver o que tem dentro. Meu, saca só esse traje. Velho, como é lindo, irmão. Na moral. Velho, os trajes dados nos baús das casas, né? São os mais bonitos do jogo inteiro, na minha opinião, tá? Na verdade, não é bem traje. Eles são aparências. E você vai poder mudar isso, como vocês viram aqui, eu fazer no menu do jogo, tá bom? Se você quiser pegar todos eles, você vai ter que jogar quatro vezes, pelo menos. É assim que eu entendo, tá? Cara, saca só que da hora. Conforme eu vou soltando os feitiços, olha o traje pulsando. Cara, é único. É único. Vale muito a pena vocês irem atrás disso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando da nossa cobertura de Hogwarts Legacy. E, mais uma vez, eu agradeço vocês pelo carinho, pela paciência e por acompanhar esse conteúdo aqui comigo no canal Gamer Liu Games. Se você quiser saber alguma coisa que eu ainda não abordei, meu, comenta aqui, tá? Comenta que eu vou fazer algum vídeo relacionado a isso, tá bom? Obrigado, mais uma vez, pelo carinho. Um beijo no seu coração. Sucesso. Até a próxima. Valeu! Tchau.